Olá pessoal, Joutson Salles, sou um ex-diretor de Carnaval e que agora integro o time da CRZD para a cobertura do Carnaval de 2024. E esse é o nosso oitavo vídeo de uma série que está analisando as mudanças apresentadas pela Liga no Manual do Julgamento e no Regulamento de Carnaval, mudanças que foram apresentadas na manhã de ontem. Essas mudanças foram construídas através de debates, diálogos entre todos os profissionais envolvidos, no caso de comissão de frente foram ouvidos os coreógrafos de todas as agremiações, todas as 33 agremiações que compõem a Liga, que elaboraram um documento de propostas que foi encaminhada à plenária da Liga e através de seus presidentes validaram algumas sugestões, rejeitaram outras e esse documento que está sendo apresentado, que foi apresentado ontem, é o resultado desse trabalho. Chegamos aqui ao módulo visual, vamos falar de comissão de frente. A gente já falou em alegoria a respeito do item conjunto, comissão de frente é o outro quesito que também vai adotar o chamado item conjunto, que é uma primeira tentativa de adoção de uma certa subjetividade dentro do Carnaval de São Paulo. Ao contrário do Carnaval do Rio de Janeiro, que é bastante mais subjetivo do que daqui, o Carnaval de São Paulo trabalha com uma lógica mais objetiva, de eficiência administrativa, de tentar buscar, tentar fugir das predileções e gostos pessoais de cada um dos jurados, para que não haja favorecimento de uma agremiação ou outra. Por outro lado, a ausência total de subjetividade, em alguns momentos, conflita com a própria essência de arte, que é o que deve ser o Carnaval. Então, há uma tentativa aí, neste ano, pela primeira vez, de adotar uma certa subjetividade no julgamento do Carnaval, através desse item conjunto, que a gente vai explicar um pouquinho para vocês já já. Vamos lá, vamos ver o que está mudando no critério de julgamento do quesito comissão de frente. Como já fizemos nos outros quesitos, a esquerda é o novo manual, a direita é o manual de 2023. A primeira mudança relevante, eu já tinha falado sobre isso quando nós falávamos de regulamento, que agora nós temos um mínimo de cinco componentes, se não de seis componentes, tá? Aqui, a saudação é que até o ano passado deveria ser feita por no mínimo seis, agora passa a ser feita por no mínimo cinco componentes. E uma explicação que foi feita aqui é que há também a possibilidade de você utilizar o canon, né? Que é a palavra que eu aprendi convivendo aí com os carnavalescos durante esses debates, com os coreógrafos durante esses debates, que seriam movimentos coreográficos que são sequenciais, né? E não exatamente sincronizados. Isso já era aplicado, mas é que, como o termo que se usava no manual antigo era sincronismo, houve um medo de que algum jurado mal treinado pudesse entender que necessariamente deveria ser feito ao mesmo tempo. Aqui há uma explicação de que esses movimentos de saudação e apresentação da escola podem ser feitos na forma de um canon, que é um movimento de dança, tá? Aqui há uma explicação um pouco mais longa, seria isso. Além disso, há uma mudança relevante aqui em acabamento, por quê? Assim como em fantasia, os jurados recebiam uma foto da fantasia da comissão de frente. Porém, em comissão de frente, há uma mudança esse ano para que essa imagem seja apenas uma referência. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar um exemplo da Império de Casa Verde, uns quatro anos atrás, mais ou menos um ano do cinema, se não me engano, em que um personagem vinha na comissão de frente com um paletó. A foto que foi na pasta, ele estava com exatamente o mesmo paletó, só que o botão estava fechado. Na avenida, o botão estava aberto porque ele tinha um gingado mais malandreado e o jurado entendeu que isso era uma divergência entre a fotografia e a pista. Essa mudança vem para evitar esse tipo de situação. As imagens agora servem como mera referência para que o jurado entenda qual é a concepção daquele figurino, tá? A ideia é que você consiga ter uma identificação se a escola foi bem sucedida ou não na execução de seu projeto, se a fantasia estava de fato completa, mas sem se apegar à minúcia, sem se apegar a detalhes pequenos da fantasia, porque isso vinha trazendo alguns problemas no julgamento do Carnaval de São Paulo. Então, foi proposta essa mudança. Essa mesma mudança também foi proposta em fantasia, mas em fantasia não foi aceita. Então, foi aceito só aqui em comissão de frente e apenas em comissão de frente, que essa imagem é mera referência. Em fantasia, ela segue sendo referência à ferro e fogo, tá? E não só a um referencial. Bom, aí caímos para conjunto, como eu já expliquei lá em alegoria, se você não viu, assiste lá, que é basicamente a mesma explicação. A ideia do conjunto é que você entregue na mão do jurado uma ferramenta subjetiva de avaliação. O que quer dizer isso? O item conjunto, ele não conflita com nenhum dos outros itens anteriores. A escola pode ter um problema de plástica artística, a escola pode não salvar o público, a escola pode ter um problema de acabamento e, ainda assim, trazer a nota de conjunto, que é um décimo que é aplicado para a escola que alcançaram grau de excelência dentro do quesito. O que é esse grau de excelência? Existem diversas formas de você alcançar esse grau de excelência. O manual, ele traz exemplos, mas esses exemplos não são fechados. Pode ser qualquer uma dessas coisas ou outras coisas de outros, desde que dentro do quesito comissão de frente. O jurado não pode dar excelência para a comissão de frente, não pode dar o conjunto da comissão de frente porque gostou do samba. Isso não pode acontecer. Ele tem que dar para algo que seja relacionado ao quesito comissão de frente, algo que isso entendeu e fez ele entender que aquele desfile teve um patamar elevado. Isso pode acontecer para todas as escolas, se de repente o jurado entender que esse foi um ano excepcional, em que todas as escolas alcançaram um grau de excelência, isso também pode acontecer para nenhuma escola, se o jurado entender que nenhuma escola alcançou esse grau de excelência. Não existe uma comparação entre as escolas. O que existe é uma análise subjetiva, porém focada naquela escola, naquela agremiação, naquele desfile, se ele atingiu algo de surpreendente, algo de criativo, de inovador, de muito bem executado. Aqui está a lista de coisas que se traz como sugestão dentro do manual. Utilização de soluções criativas de coreografia, soluções criativas de cênica, soluções criativas de figurino, integração do grupo com alegoria quando houver, efeitos apresentados em qualquer outra qualidade que diga respeito à comissão de frente. E aí, como eu disse antes, se a escola sofrer penalidades em outros itens de avaliação, isso não impede que ela ganhe o décimo de conjunto. Então, ela vai buscar o 9.9 nos outros itens, e o conjunto agrega mais um décimo. A nota máxima é ele ser perfeito objetivamente e surpreender subjetivamente. Ele vai chegar no 10. Mas pode ser que eu tire um 9.9 porque eu errei algo objetivamente, mas fui surpreendente do ponto de vista do conjunto. Então, é possível que exista a combinação da virtude e do defeito. Como eu já falei em alegoria, existe uma diferença essencial entre o julgamento de conjunto e o julgamento dos demais quesitos. Porque nos demais critérios, o jurado está buscando o defeito. Ele está buscando o erro. Então, ele tem que justificar... A escola tem direito garantido ao 10, e o jurado tem que justificar por que que tira o ponto. No caso de conjunto, é o contrário. A escola não tem direito garantido a esse décimo. Esse décimo, ele vai vir como um algo. Não existe uma receita de bolo do que a escola tem que fazer. A escola vai buscar a excelência da sua forma, e o jurado vai analisar e avaliar se a escola atingiu ou não essa excelência. Então, a grande diferença é essa. A justificativa agora é para o acerto e não para o erro desse um único décimo que foi entregue a uma certa subjetividade. Eu acredito que isso pode ajudar a gente a criar um cenário muito mais interessante para as comissões de frente. Tenho a sensação de que isso já está criando, porque pelo que eu assisti dos ensaios técnicos, deu para perceber uma riqueza de qualidade diferente já. Algumas escolas que tinham um perfil mais conservador já claramente não estão nesse perfil conservador. Já vieram para buscar mesmo esse décimo de conjunto. E eu acho isso muito benéfico para o carnaval. Então, vamos torcer para dar certo aí, as mesmas sábadas que eu já fiz lá no vídeo de alegoria, de como isso pode ser muito bem sucedido e ser replicado para outros quesitos, assim como pode ser mal sucedido e ser abandonado no ano que vem. Vamos torcer para que dê certo sim, para que a gente tenha maturidade de aceitar as escolas que não forem bonificadas, maturidade de aceitar e buscar isso no ano seguinte, para que a gente tenha um julgamento de carnaval mais rico. Vale mencionar aí, como eu já fiz no vídeo de alegoria, que um jurado de comissão de frente já havia trazido essa ideia há alguns anos atrás. Ele não é mais jurado, o Eduardo Okamoto, ele havia apresentado essa sugestão que não foi aceita à época, mas que passou agora. E vamos torcer para que ela dê certo. Tá bom? É isso. Encerramos comissão de frente. Falta agora só mais dois, que é Evolução e Mestre Sala e Porta Bandeira. Até breve.